Eu sei que você está jogando The Division 2 como um louco assim como eu e tem muita coisa bacana no jogo mas também é verdade que tem muita coisa no jogo que está irritando muita gente e algumas coisas não estão funcionando, tem muitos bugs, tem muitas coisas que poderiam melhorar tem muitas sugestões dos jogadores aí que os produtores às vezes acabam acatando, às vezes não mas eles estão de olho, galera, e é pensando nisso que eu vou trazer a você hoje mais um vídeo The Division 2 e dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre as novidades que vão chegar no jogo baseado no estado de jogo, beleza? Eu sei que normalmente eu faço vídeos falando do patch note, que é um vídeo um pouco mais técnico mas normalmente os produtores têm soltado tudo nesses estados de jogo de uma forma escrita, tá? Então eles têm passado aí por escrito tudo que vai mudar, então por conta disso não faz muito sentido a gente avaliar o patch note Eu sou externo e vem comigo que eu vou te contar tudo que vai chegar no jogo na data de hoje, galera Fica atento aí que a atualização está chegando e vai vir muita coisa bacana, vamos lá Bom, o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar aí no The Division 2 é que foi lançada aí a batalha por DC ou a batalha de Washington, galera, e com ela veio aí a Bacia das Marés e veio também o nível Mundial 5 Junto disso veio grandes novidades como 3 guias sets novos que eu falei em um vídeo anterior aí que eu não concordava porque eu achei que eles iriam desbalancear o jogo, beleza? Só que na realidade isso não aconteceu da forma que eu esperava Acontece que todas as peças do jogo, elas têm lá os seus atributos e têm também os seus talentos Na verdade não são todas, mas a grande maioria delas são dessa forma E eu pensei que as peças de guias sets iriam vir exatamente da mesma forma Além de ter um bônus de 6 peças, isso não aconteceu, galera Acontece que o bônus de 6 peças ainda existe nessas peças que a gente está falando, que do guia 7 Só que elas não têm atributos extras Então dessa forma ela não é uma build tão apelona quanto eu esperava Ainda assim ela tem atributos bem legais e que sim valem a pena a gente dar uma analisada E elas são produzidas para serem jogadas, digamos, de uma forma um tanto quanto específica Beleza? Sendo uma delas como a Hardwired Uma build exclusivamente para suporte e muito provavelmente focada em skill power O que é bem legal, já que as nossas builds de skill power Elas não estão sendo tão vantajosas, beleza? Mas enfim, está aí a minha ressalva e também a minha retratação Diante do que eu falei e diante do que aconteceu Claro que quando eu falei isso era meramente especulativo Porque ainda não tinha sido lançado De qualquer forma é importante eu me retratar aqui Para que caso você tenha visto aquele vídeo lá E tenha tido a mesma impressão que eu Eu quero deixar claro que não foi isso que aconteceu Diante disso vamos lá para o que interessa Uma das primeiras mudanças que os produtores fizeram, galera É corrigir várias falas dos NPCs Você deve ter percebido aí que em alguns momentos você estava ali na mesa de craft E o tempo todo ficava lá o tempo todo aquela mocinha da mesa ali E ficava dizendo, olha aquele agente, olha gente, eu estou aqui Cara, isso enchia o saco Aparentemente isso foi corrigido E aí outras coisinhas foram corrigidas também Como a apresentação da bacia das marés E outros NPCs que ficavam repetindo coisas o tempo todo Então você deve ter percebido que isso já resolveu E resolveu ainda mais porque alguns ainda continuavam Eu realmente não encontrei nada muito gritante Depois da atualização da semana passada Mas eles passaram aí para a gente que esse tipo de coisa vai acabar Uma coisa importante também para você Que está aí pilhado no evento de vestuário Correndo atrás aí das roupas como maluco Tipo aquele urso do desenho do pica-pau Na data de ontem, 10 do 4 Vulgo quarta-feira Foi o último dia para você conseguir gratuitamente a sua chave Para uma caixa de vestuário, beleza? Como é que você conseguir essa chave? Caso você tivesse logado antes da quinta-feira passada Qualquer dia do lançamento até o dia da quarta-feira passada No caso, antes da quinta Ficou confuso, né? Quando você logasse, logo depois disso Você teria direito a uma chave, beleza? Então com essa chave você abriria aí Um cache, uma caixa Com um item cosmético do evento, beleza? Mas se você comprou o jogo depois disso Não adianta, você não vai ter sua caixa gratuitamente Você vai ter que ralar aí Como todos nós mortais Para conseguir mais chaves E conseguir abrir aí as suas caixas Mas se você é rico Você percebeu aí que você ganhou 4 chaves Uma por ter feito o login E outra por você ter comprado A versão Mega Power Blaster Master Do The Division 2 Você é rico, então você conseguiu aí Comprar essa versão E conseguir umas 3 chavinhas de graça aí Beleza Só que aí, diante disso tudo aí Que são coisas que vocês já sabem, né? Não é grande coisa Mas tem uma coisa aí que eu tenho que passar a vocês Houve um erro, tá? Os produtores erraram lá no cronômetro E o tempo do evento no cronômetro do jogo Está incorreto, galera Tá? O evento, ele é uma semana mais curto Então se você achava aí Que tinha pela frente aí um mês inteiro Para poder farmar Não O relógio vai ser corrigido Vai começar a ser apresentado de forma correta E você vai ter uma semana a menos Para farmar Beleza? Então vamos correr, galera Vamos correr Que dá tempo ainda Não precisa ficar desesperado, não Mas aí se você está desesperado Pensando aí Como é que eu vou conseguir todas essas chaves Se eu poder abrir lá as minhas caixas E conseguir aí os 30 cosméticos Pô, não precisa se preocupar, galera Vou falar com você aí Como é que você vai conseguir a chave Primeiro de tudo Você tem que estar acima do level 30 Assim que você subir de level Acima do level 30 Você vai ganhar uma caixa De proficiência Nessa caixa de proficiência Você tem uma chance grande De conseguir uma chave Para você abrir lá O cache de vestuário É bem verdade que eu consegui aí 20 chaves seguidas, galera E de repente Eu comecei a ter um drop muito menor Eu não sei porquê Eu não sei se inicialmente Eles não tinham acertado a chance de drop E agora corrigiram Mas, enfim Agora está vindo uma chave para mim A cada duas caixas que eu abro em média Porque vai fazer aí Com que demore muito mais Para você conseguir as 30 chaves Mas, ainda assim Tem outras formas de você conseguir Todas elas, beleza? Se você quer saber o que vem nas caixas aí Eu já abri 20 Tem os vídeos aqui no canal Dá um cliquezinho no card aqui em cima Para você poder ver lá As coisas que eu ganhei Como eu falei Você pode conseguir também Chaves das caixas Comprando, né? Com dinheiro de verdade Você vai comprar a moeda do jogo E aí você consegue também Comprar as caixas Além disso Existe um evento semanal, beleza? Então, esse evento semanal também Você concluindo ele Você vai ganhar aí Mais 3 chaves E uma outra forma de você conseguir Segundo consta aqui Nas notas dos produtores É na zona cega Cada vez que você subir um level Na zona cega Você tem uma chance De conseguir uma caixa Se você está lá na zona cega Ocupada O que pode acontecer? E você morre Você pode cair em um level Se você cair em um level E a sua barra ainda está Para cima da metade Você chega lá rapidinho Sobe de novo Pode conseguir a chave Morre E aí faz todo o processo Mais uma vez E consegue outra chave Bom, enfim Eu ainda não consegui Nenhuma chave na zona cega Acho que o drop lá Está bem mais difícil Mas, segundo o documento aqui Consta que é possível sim Conseguir chaves na zona cega Além disso também galera Depois do dia 2 de maio Todos os itens de cache Eles vão ser movidos Para a caixa de vestuários Então todos aqueles itens lá Eles vão estar na caixa de vestuário E eles vão aparecer lá Para serem comprados Caso você não tenha conseguido Comprar alguma coisa Como já acontece na loja normalmente Com exceção do uniforme Dos Black Tusks Então os Patas Negras Tem um uniforme exclusivo Esse sim Você só consegue Concluindo o evento Beleza? Não vai ser possível De outra forma Aí tem mais uma coisa importante aqui Depois do evento galera Você pode até sobrar Algumas chaves para você Beleza? Se eu sobrar a chave para você Segundo consta aqui no documento também Você vai poder abrir caixas Com essas chaves Tá? Então você vai poder usar elas Para abrir as caixinhas Azuis e rosas Ou roxas né? Só que o que acontece galera O uniforme dos Patas Negras Você só vai conseguir Até o dia 24 de abril Passou o dia 24 de abril Se você não abriu as 30 caixas Você não vai conseguir mais Esse uniforme Então aí Vai ficar com uma próxima oportunidade Caso o evento volte Eu acredito que esse evento Possa voltar sim Mas talvez reformulado Com outras peças Enfim De qualquer forma Eu acho difícil Que ele volte nos moldes Que ele está Até porque Se de repente Você conseguiu as 30 caixas E o evento volte Você não vai poder pegar tudo de novo Até porque eles já informaram Que você não vai conseguir Itens repetidos nesses eventos Então é sim Uma hora para correr atrás Que a gente ainda tem mais 14 dias Para poder conseguir Todas as 30 chaves E abrir as 30 caixas Beleza? E por último ainda Sobre as chaves Não tem limite Para você ter chaves por dia Você pode conseguir 10 chaves no dia 15 chaves no dia Aí vai depender do seu desempenho Então não tem limite O importante é você conseguir As 30 para abrir os 30 baús Vamos agora então Para uma série de correções rápidas Galera Foi corrigido aí Um erro que impedia De você viajar rápido Para o assentamento do castelo Foi corrigido também Alguns comportamentos anormais Aí no uso de habilidades Do chefe de recompensas Beleza? Então quando você chegava nele Lá para tentar pedir Alguma recompensa Acontecia alguma coisa anormal Então isso aí também Foi corrigido Não aconteceu comigo Então eu não sei dizer Exatamente do que se trata Mas parece que isso poderia acontecer Também foi corrigido Um problema Que fazia com que Os materiais de fabricação Nemesis Fossem impossíveis de obter Coisa que eu também Não consegui reparar Mas se estava acontecendo Agora não vai acontecer mais Estava tendo também Muitos erros delta Galera No final das partidas De conflito Então também foi corrigido Esse problema Um outro problema Que também foi corrigido É quando você marcava Um ponto no mapa E aquela linha que aparece Te dando ali A orientação Ela ficava meio louca Isso acontecia muito comigo Justamente no início Quando eu começava A seguir ela Ela começava a tremer Eu mostrava locais Assim meio esquisitos Mas depois ela voltava Mas também Acontecia o erro Quando você chegava Muito próximo do seu destino Dizendo exatamente Para onde você tinha que ir Quando você estava Mais próximo dele Eu percebi isso aí Várias vezes Eu achei até que fosse Um erro mais simples Mas pelo visto É uma coisa bem Mais complexa Mas já foi corrigida Também foi corrigido Mais alguns problemas De som Eu tenho percebido Bastante problemas Nesse sentido Mas enfim Foi corrigido um Que é ligado diretamente Ao som Da doação Galera Que faz ali Quando você faz Uma doação E quando você também Abandona uma missão diária Então foi corrigido O somzinho ali Agora você vai ter Uma orientação Através de som Muito melhor E também O problema Que foi corrigido Que muitas pessoas Pediram Que era o problema De cronômetro De contagem regressiva Das caixas Galera Então quando você abre Uma caixa E aí Ela vai Dar um respawn Em 24 horas Beleza Eu até agora Não estou entendendo Qual é o problema Disso Muita gente tem Reclamado disso aí No Reddit Mas o que eu tenho Entendido galera É o seguinte É que você abre Uma caixa E ela tem um respawn A partir do momento Que você abriu Aquela caixa Beleza Se você abrir Uma caixa As 4 horas da tarde Você vai poder Abrir ela novamente As 4 horas da tarde Do outro dia Se você abrir Uma outra caixa Ali próximo As 5 da tarde Ela não tem O mesmo respawn Da outra Obviamente Ela vai ter um respawn As 5 horas da tarde Do outro dia Diferente da caixa anterior Que eu mencionei No exemplo aqui Sendo as 4 horas E pelo que eu entendi A galera está reclamando Muito disso E queria que todas as caixas Tivessem respawn Ao mesmo tempo O que eu considero Muito ruim Porque aí você pode Simplesmente chegar A um determinado horário E limpar o mapa E aí você não precisa Jogar mais Porque o mapa já está limpo Até porque não tem mais O que você fazer Ao passo que se você Vai coletando as caixas Aleatoriamente Obviamente uma hora Ou outra Você vai esbarrar Com uma caixa Que você já abriu E que ainda não deu O respawn Na minha opinião Isso faz parte do jogo E se eles querem Realmente fazer As caixas Ter um respawn Em horário fixo Eu mudaria Para ao invés De 24 horas Fazer o respawn Mais ou menos De 17 horas Por exemplo Porque aí vai ficar Uma hora quebrada E nem sempre Você vai ter uma hora Certa do dia Para poder fazer Aquela limpeza No mapa Eu acho que deu para entender Essa seria A minha solução sugerida Os produtores também Perceberam uma coisa Que ninguém mais Percebeu Que é justamente O drop Das munições De assinatura Que são aquelas armas Aquelas armas específicas A .50 A besta E a lança granada Galera Então eles perceberam aí Que por acaso Não estava caindo munição Não sei se isso aconteceu Com você Mas comigo Eu consegui pegar No máximo 3 munições Por missão Estava pegando Tão pouca munição Que eu estava até Esquecendo de usar Essa arma Galera Então os produtores De repente Perceberam aí Que está caindo Pouca munição Vamos corrigir isso aqui Sendo que esse Já era um problema Do beta Que foi corrigido E aí voltou A dar problema Depois da última atualização Vamos ver se dessa vez A coisa vai Parece também Que teve uma missão Aí diária Galera Que houve um problema Que eu também Não entendi O que aconteceu Porque não aconteceu Comigo Mas os produtores Perceberam uma falha Nessa determinada missão Não foi simplesmente Um problema Foi uma falha E parece que Alguns jogadores Estavam se aproveitando Dessa determinada falha Eu não sei Qual vantagem Isso dava Como eu falei Não aconteceu comigo Enfim E ela foi retirada E depois ela voltou E aí Parece que já foi corrigida Também E deve voltar Na data de hoje Eles corrigiram também A questão das chaves De marfim Galera Então você tinha ali Uma situação Para você conseguir A última chave De marfim E aí Eles mudaram Para que pudesse Ser corrigida Porque estavam tendo Alguns problemas Só que ainda assim Os produtores Não identificaram Qual é o problema Exato Que estava acontecendo Parece que Alguns jogadores Relatavam uma determinada coisa Outros relatavam Coisas um pouquinho diferentes E ainda assim Eles não entenderam Muito bem Fizeram algumas correções E ainda assim Estão pedindo Para que os jogadores Deem feedback Para que eles possam Resolver o problema De uma vez por todas Além disso também Galera Tem um erro Muito grave No jogo Que os produtores Chegaram a sinalizar De que Eles vão tentar Fazer uma atualização Do tipo 2.1 O mais rápido possível Para a gente poder Acabar com essa atualização Que a gente está usando agora Que foi implementada Na semana passada Isso porque tem um erro Que afeta diretamente A jogabilidade do jogo E eles perceberam Que isso aí Precisa ser corrigido O mais rápido possível Não deram muitos detalhes Sobre o que está acontecendo Mas a gente sabe Que tem um erro grave No jogo aí E para aquelas pessoas Que também estavam tendo problemas Na bancada Eu não consegui atualizar A bancada Eles também mencionaram isso O que eu achei bem estranho Porque na atualização passada Eles já tinham mencionado também Esse mesmo problema E disseram que tinham corrigido Aparentemente A coisa não é bem assim E o problema ainda persiste E dessa vez Eles disseram que Vai corrigir Porém Essa correção galera Vai vir aí na atualização 2.1 Então pode ser Que a coisa não Funcione muito bem ainda Inclusive Teve uma pessoa Aqui do canal Que chegou a dizer Que está tendo esse problema Pediu uma ajuda Enfim Provavelmente No caso dele É esse bug Que está acontecendo E provavelmente Ele vai ter que esperar Para poder mexer Na mesa dele Então se você também Está tendo esse problema Coloca aqui nos comentários Para a gente poder saber Uma outra coisa Que tem incomodado Muitos jogadores também É quando o personagem Fica preso Em determinados locais Galera Eles já perceberam também Que muitas vezes Isso está acontecendo E já perceberam Quais são as causas E com isso Eles também vão corrigir E essa atualização Também vai vir Na 2.1 Mas ainda assim Também deixaram Muito claro Que mais correções Nesse sentido Vão ser incluídas No jogo Assim que elas Ferem descobertas Então eles já estão Prevendo Que as correções Que eles vão fazer Agora Não vai ser suficiente Pode ser ainda Que você continue Preso em muitas partes Do jogo Outra coisa Que deixou os usuários Também bem chateados Galera Foi a chegada Do patriota Do verdadeiro patriota E esse gear set Ele acabou vindo Com um problema Galera Que é justamente O principal foco dele Que era dar um dano A mais Se não me engano Acho que era 20% a mais De dano De arma Uma coisa assim E ele simplesmente Não funciona Então não funciona Então se você está usando Aí o patriota Pode saber Que você está perdendo A chance De poder deixar Sua build Um pouco mais forte Mas isso aí Vai ser corrigido Também na atualização 2.1 Agora tem uma coisa Muito legal Que eu achei Muito legal mesmo Apesar de ser um erro Mas eu achei Assim extremamente bacana Isso mostra Como os produtores Realmente fizeram Uma coisa que funciona De verdade Dessa vez Mesmo tendo funcionado De forma inesperada Galera Eu estou falando aí Dos NPCs Sendo mais agressivos Em dificuldades maiores Tá Então quando você está Jogando ali Numa dificuldade Desafio Por exemplo Você deve ter percebido Que os NPCs Eles tem vindo Para cima Muito mais rápido E tem dado Aqueles golpes Corpo a corpo Em você Isso aí está acontecendo Galera Porque a inteligência Artificial do jogo Tem percebido Que o NPC É mais forte Que você E consegue resistir Muito mais tiro Porém você não Então o que ele vai fazer Ele vai interpretar Que a melhor forma De atacar você Não é atirando É simplesmente Indo para cima De você mesmo Que ele tome muitos tiros E bata em você Porque ele vai quase Te matar Ou vai sim Conseguir te matar Com um hit Então ele está sendo Muito mais agressivo E muito mais inteligente Nesse ponto Claro Os produtores disseram Que isso não é intencional E eles vão corrigir isso Para que os personagens Tenham ali um certo Realismo Afinal de contas Ninguém ia chegar Para cima De uma pessoa armada Com um bastão na mão Para tentar dar um tapa Nele De qualquer forma De qualquer forma Eu achei isso muito legal É sim uma forma De você perceber Que a inteligência artificial Do jogo está funcionando Mesmo Mas deixando isso de lado Vamos lá também Para outro detalhe Galera Que é a pontuação Das peças Que estão caindo No mundo 5 Você chegou aí No nível 500 De pontuação E de repente Você está dropando A maioria das peças Com um número De 495 490 498 Mais as peças De nível 500 Está bem difícil De você dropar Não é mesmo E de repente Você pensou assim Poxa Não é possível Que isso seja certo Está errado Isso aqui Correto Pois é Você está certo Os produtores Também disseram Que isso está errado Porém Existe sim Uma janela De drop Galera Eles não falaram Igual a essa janela Mas eu acredito Que seja uma janela Ali em torno Do que a gente tem hoje 490 A 500 Então ainda Que eles corrijam Isso aqui Eu acredito Que você vai continuar Dropando peças Com um nível Um pouco menor Do que 500 De igual forma Eu também penso Que deveria ter Uma janela muito maior Que deveria ir De 490 A 510 A gente sabe Que dá para subir Até um pouquinho mais Que tem peças Que podem chegar A 416 Se eu não me engano Ok Mas essas peças Elas também Deveriam ser Dropáveis Ou poderiam vir Na caixa de proficiência De qualquer forma É um erro Os produtores já estão ligados E eles vão corrigir isso O mais rápido possível E mais uma vez Também falaram A respeito do balanceamento Do jogo Só que o balanceamento Do jogo Galera É uma coisa Que foi bem discutida E eles jogaram A bola Para um especialista Que eles tem lá Na Massive Então é esse camarada Que vai analisar Todo o balanceamento Do jogo E vai fazer As mudanças Que precisam ser feitas Então a gente tem Muito o que comemorar Correto Errado galera Sabe por que Isso aí vai vir Para futuras atualizações Na 2.1 Ou na 3.0 Pois é galera Eles já estão Falando aí De atualizações Futuras Então se você está Irritado aí Com o desbalanceamento De alguma coisa Pode saber Que você vai ter Que ter um pouco Mais de paciência Esperar um pouco mais Porque vai demorar Um pouquinho sim Galera E todo esse balanceamento Ele não diz respeito Apenas ao dano Das armas Mas diz respeito Também à blindagem A forma que você Está jogando A forma que os inimigos Estão se comportando Como está sendo Os ataques E como está sendo As defesas Tá Então eu nem vou Falar muito disso Não vou me aprofundar Muito nisso Até porque Isso vai vir bem Mais para frente Não tem porque A gente ficar se alongando Mas eu tenho uma boa notícia Para você que joga no PC Para você que joga no PC Logo logo Vai estar disponível Um PTS Galera Que é um servidor público De teste Beleza Só que ele vai estar aberto Apenas para os jogadores do PC Então você vai poder Testar aí As mudanças Antes É importante que você Jogador do PC Que gosta do jogo E tenha interesse Em influenciar aí As mudanças positivas Do jogo Participe do PTS E dê também O seu feedback Para os produtores Porque dessa forma Eles vão poder Identificar o que está funcionando E o que não está A gente sabe que eles Têm aí uma grande equipe Para poder testar tudo isso aí Mas a gente tem que entender Que muitos erros Só acontecem Depois que o jogo Está na exaustão Beleza Então quando você repete Muitas vezes uma coisa É que podem aparecer os erros E a gente sabe também Que eles com certeza Não tem tempo Para ficar jogando O tempo inteiro Procurando erros E por isso mesmo Existem esses servidores De teste público Mas no final galera Eu sei que o vídeo Ficou bastante longo Mas era isso aí Que eu ia passar com vocês Todas as informações Das coisas que estão Chegando no jogo Eu espero que isso aí Tenha te ajudado De alguma forma E espero também Que você continue Jogando Animado E esperando aí Pela atualização 3.0 Que é o que eles Passaram para a gente A ideia de conseguir Implementar tudo Que eles quiseram Até agora Beleza? Então se você ficou No vídeo até aqui Eu só tenho a agradecer A gente vai se ver Então no próximo vídeo Da Division 2 Grande abraço De todos vocês Valeu Fui Tchau Tchau